E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora a torre de GTA V, entrada E foi convertido pelo Angel Abel GTA para GTA San Andreas E olha só ela aqui, essa torre bonita, vamos entrar aqui, ela tem uma subidinha da garagem para vocês começarem a ver aqui Aqui já dá uma entradinha aqui onde tem um estacionamento, onde o pessoal guarda os veículos, está muito bem texturizado Está perfeito Vou mostrar aqui para vocês As portas tudo em alta definição, texturas em alta definição Tudo muito bem detalhado Então vou deixar o link de download aí na descrição Tá, vocês cliquem aí, esperem os 5 segundos da página no canto superior direito E clique em fechar propaganda aí Aí já era, já vai direto para o link do autor aí Olha só que legal né Aqui os arbustos, com a textura bem realista O prédio está gigantesco Ficou muito bonito, deixa eu sair daqui E na frente aqui Olha só Muito bem texturizado, tem garagem aqui As entradinhas aqui De ar aqui A entrada principal que dá para você entrar e ter acesso ao seu quarto Eclipse Tower, a torre Eclipse Vamos mostrar de longe para vocês verem como que ela está Está bem bonita Olha aqui por trás dela Olha só Olha só como está bem realista Show de bola As janelas também estão tudo em alta definição Olha só Texturas está perfeita Em HD Ele faz até uns agradecimentos Eu vou deixar aí na descrição Os agradecimentos dele Ele agradece os A, o Ezequiel Mais umas pessoas aí Que eu vou deixar na descrição aí Eu acho que ajudou ele né Na texturização Está perfeito Então vamos ver lá Vamos ver lá o Último andar aqui O Teto aqui do final Olha aqui Onde tem os Os bagulho de ar A porta aqui está perfeito Olha Até a maçaneta saindo para fora em 3D Tem Bacana Vamos entrar lá dentro Para a gente ver como é que é o quarto Então vamos lá Então a entradinha já é aqui Até a grama aqui Está bem realista Detalhes Eu gosto de ver esses detalhes Até a grama está realista Então vamos entrar lá no quarto Olha aí Os quadros Estilo tudo de GTA V Impressionante a alta definição Como eu sempre jogo com GTA em Full HD Eu consigo ver com perfeição a alta nitidez Das texturas Os objetos de cenário Se quiser sair é só ir na porta ali O tapete no chão Detalhes da porta em madeira Muito bem detalhado Os botões Olha só o realismo desses botões de luzes Os interruptores Está muito bem detalhado Muito bem caprichado Olha só As luzes de LED no teto Os quadros Até a pintura do quadro Está parecendo realista Tem uma vegetaçãozinha aqui bacaninha Detalhe do cenário Com as pedrinhas no chão O vidro verde Quadro Charmosos pela casa A porta entrava É só empurrar Gostei bastante desses interruptores De porta A mesa dele O que tem ali embaixo Cheio de detalhe Deixa eu ver se eu consigo Ver alguma coisa Não dá pra ver muita coisa Com a câmera ele não se agacha Tem livros embaixo da mesa Milênio Muita coisa aqui Dinheiro na maleta Notebook Computadorzinho aqui Pen drive O mapa do GTA 5 Está aqui Em alta definição Também O armário Com os objetos As revistas Tudo em alta definição Livros Livros E por aí vai A casa E é grande Aqui o apartamento Olha o detalhe Dos livros Em alta definição Você vê os nomes De cada um Perfeitamente Até os livros Antigos Mais velhinhos Aqui embaixo Isso que é da hora Não fica aquelas Coisa borrada Igual do GTA San Andras Já tem até um Vídeozinho aqui Mostrando a ponte Lá de San Andras Está pausado Olha as pinturas Parece pintura De verdade O efeito Da tinta Muito bacana A cozinha Olha o vidrão Aqui Dá pra ver A praia Ali de Santa Maria Uma parte Aqui dos prédios De Los Santos Nossa Está muito louco Muito louco Perfeito Pia Micro-ondas Forno Fogão Zinho Aqui A caixinha De bebidas E por aqui É o quarto Onde vai ser possível Deixa eu ver Essa porta aqui Não É aqui Onde vai ser possível Você salvar o jogo Aqui Ó Ó Esculturas Na mesa Quadro Chique O quarto Tem Ó Cama O ícone Aqui Para você fazer Um salve Ó Ó O quarto Tá aqui Também Ó Depois é só Colocar um Cléomod De trocar de roupa Aqui dentro Já era Que igualzinho Né Menu de roupas Do GTA V E aqui Temos aqui O banheiro Dele invocado Aqui Top hein Ó o chuveirão Piso de madeira Chique No último E é isso aí Galera Quem quiser Um novo apartamento Aqui Para GTA San Andreas De GTA V Eclipse Tower Só fazer o download E adicionar Diretamente Ao mod Loader Que vai carregar Perfeitamente Aí Como vocês estão vendo No vídeo Ó Muito bonito O apartamento Perfeito hein Esse dia A localização Cadê o O apartamento A localização No mapa É aqui Bem exatamente Aqui onde eu marquei Cadê o apartamento Ué Aqui ó Tem um Hollywood Ali ó É aqui ó Confundi A frente dele É aqui Então A localização É aqui ó Aqui aparece o ícone Aqui já De salvar a casinha Ó que bacana Apareceu Apareceu o ícone Aqui ó De save E é isso aí Galera Beleza Então Então Fui Apareceu Apareceu Respira Atch第二 É isso aí E ao Tão Tchau!